O melhor, o sabor brasileiro Todo mundo sabe que a criatividade brasileira não tem limites O cara quebrou o espelho do caminhão e botou o espelhinho de banheiro Quem tem limite no Brasil é o município Eu falei certo essa palavra, município? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E todas as coisas que tem conexão com o Brasil Porque essa é minha paixão verdadeira Tantas coisas você pode achar nesse país E claro que principalmente por razão dos próprios brasileiros Que são adoráveis Não tem limites, literalmente Depois do que eu descobri algumas propagandas brasileiras Como por exemplo aquela que é assim Eu vou começar a cantar agora Vocês vão ficar com essa música na sua cabeça Por horas ou pode ser séculos Se você ainda não viu o vídeo como minha reação Quando eu provei todas as guaranas brasileiras E descobri esse demônio Assista depois, o link vai estar na descrição desse vídeo Mas agora mesmo é o melhor momento para se inscrever no canal Deixar likezinho e ir diretamente para descobrir as melhores propagandas brasileiras O vídeo promete sete melhores propagandas brasileiras E pela que eu já imagino criatividade brasileira Eu já imagino essas propagandas Então se você já deixou aquele likezinho que é muito importante para o canal Bora! Ah, lembrei outra propaganda Aquela com Pipoca caramela Cabe a saber evitar Também um pouco tem toque de alguma loucura Mas essas propagandas dos anos 90 É a melhor coisa que a gente ensina na TV Não é? Não sei o que esperar Só sentir O quê? O quê? O quê? Propaganda ruim Propaganda proibida Proibida Música deve ter dole Quero, quero, quero Quero, quero Não conheço esse canal Bastante bem-vindo ao canal Eu sou o Olga Boa noite, meninos Então Twix Como que em português? Peraí, peraí Twix A gente chama na Rússia Twix Twix Então, ele não é um chocolate qualquer Ele tem três camadas Uma de biscoitos Uma de chocolate E uma de caramel O Du, sabe o que é uma camada? Quando você pega a sua cama e bate em alguém Piadas ruins O produto tava É melhor do que tentar fazer uma propaganda chiclete Pra divulgar o produto Não, mas é É verdade Pois é, mas deu certo de uma maneira tão diferente O comercial é de 2006 E até hoje ele ainda é lembrado E começa com um parto Sim, um parto Parto? Caramelho E mostra ele crescendo com esse pequeno problema Caramel Oi Caramel Caramel Até que ele vai buscando Oi, criatividade Para essas pessoas Propaganda brasileira E assim, do nada Eles viram super estrela Do nada Esse cara é tão simples e besta Mas ao mesmo tempo é muito genial Até porque tudo pra gente é genial Com tantas palavras Eles conseguem Tal simples e besta Isso é boa discussão E um fato desconhecido Esse comercial foi gravado no Rio de Janeiro Porque se fosse em São Paulo Seria um pouco diferente Caramel Biscoito Corta Na verdade sim Biscoito Bolacha Biscoito É bolacha, meu É bolacha Bolacha Caramelo Chocolate Eu A vi várias vezes Sobre essa guerra Entre Rio e São Paulo Sobre bolacha E biscoito Mas nunca encontrei Na vida real Tipo Realmente Alguém fala Bolacha Eu nunca ouvi Até A quênia Eu conheço do Rio Eu falo Biscoito Alguém fala Bolacha Não sei Explica nos comentários Pode ser falo Havaianas Propaganda insana era né Havaianas Havaianas Marca brasileira Uma coisa que deixou A marca muito famosa Foram os comerciais Em 1970 Não vi nenhum Propaganda das Havaianas Era o Chico Anísio O famoso professor Raimundo Sandália Havaiana Legítima É aquela que não deforma Não solta Tira e não tem cheiro E continua assim Durante o ano Vários e vários Atores famosos Já fizeram as propagandas Das Havaianas Inclusive a Sandy Júnior Já participou de um Não Sandy Júnior Tá nessa lista? Não É como eu Agora não Minha reação Do Sandy Júnior Também é um tipo De arte De poesia Assista Porque ninguém Podia saber Que uma música Brincadeira Para as crianças Pode se ver Em uma história Bem estranha Onde no final Alguém vai fazer Alguma coisa Como o corpo De pessoa Sem cabeça Tá bom Sem spoilers Assista depois Vale a pena Tudo bem Sou eu sim Mas só Sandy Não que isso Tem essa intimidade não Sandy Júnior Pega uma 35 Aí pra ela Desculpa Dona Júnior Também fizeram Uma foto Do Domingo Com o Matheus Que zoz Coloca avisando Quem tá de Havaiana Não vai poder entrar Como assim meu amigo A gente sempre veio aqui De Havaianas Nenhum problema Vocês podem entrar Tô falando é com o rapaz Ali Viu Sim E também Com o Henry Castelli Isso é boa Ué Ué Tá maluco Você tá maluco Esse não canioso Sobre a idade Da Suzana Vieira E a Havaianas Foi lá e fez isso No comercial Só de olhar pra pessoa Já sei quanto é aquela calça É experiência Anos vendendo Havaianas Olá meninas Tudo bem Você é 37 Fofo Parece né Essa foi Essa foi Essa foi Essa foi Não tá maluco Essa foi Normal né Tão bons Que fizeram uma propaganda Com a Isis Ou ao Verde Usando a famosa Metalinguagem Um comercial Falando sobre o comercial É comercial de Havaianas né O que Uma celebridade na praia De Havaianas Falando com desconhecido Só pode ser Olha lá Vendedor de Havaianas Seguração de Havaianas Salva a vida de Havaianas Você é bem doido né Eu tô perguntando se você quer ouvir o mar na concha Só isso Não quer ouvir ó Não escuto Juro que é comercial Quero ver a concha É essa boa É boa O que Espera A concha é aquela coisa do mar Isso se chama Que que é isso É O Douro do Dom Amar Piazinhos Trágico Trágico É estranho Mas como na verdade Será bom Qualquer um pode gostar Desses comerciais Mas em especial Quem gosta de futebol A Nike é uma das maiores Se não a maior marca Do mundo esportivo E uma marca tão grande Tem que ter comerciais bons Qual E a gente já começa com um genial Que muita gente lembra até hoje Apesar de ser antigo Em 1996 A Nike lançava o bem Nike Que era basicamente jogadores de futebol Disputando contra as forças do mal Oh 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 Tinha várias estrelas do futebol Como o Figo O Cantona E o Ronaldo Fenômeno E é simplesmente genial Esse homem de franja linda É o Canias E em 2006 E em 2006 lançaram Brasil vs Portugal Que o jogo começa Antes deles entrarem no gramado E termina com o Ronaldinho Que passa não? E não foi diferente E não foi diferente com a Copa do Brasil Sim A Copa em que o Brasil perdeu de 7 a 1 Mas peraí O Brasil perdeu de 7 a 1? Gol da Alemanha Ah como a Alemanha Lembrei Cara a gente podia fazer um top 7 gols da Alemanha contra o Brasil Mas tudo bem Porque as propagandas foram geniais Primeiro com O Vencedor Permanente Onde era simplesmente alguns jovens jogando bola E quando eles falavam o nome do jogador Eles se transformavam no jogador Eu acho que o Cristiano Ronaldo É um nome do jogador Como é o Meimau? Um nome do jogador Um nome do jogador Um nome do jogador Eu tenho 50 mil fans que grame em meu nome Mas não é eu Mas não é eu Mas não há alguma mulher russa linda não é? Quem não reconheceu rapidamente isso é Irina Sheik Uma modelo russa Você não parece Davi Luiz Você quer ficar um café? Tem até um cara que se transforma no Hulk Mas ele não é futbolista Esse propagandão no corpo Me confundiu Que cabelo Mas o Hulk nem é jogador? Claro que é Que eu sou o Fale Mas é Zenith ou Zenith? Por que esse time não chama Eduardo? Mas o melhor foi o comercial que eles fizeram em animação Falar certo o Zenith Sim, em animação E é tão bem feito que parece um filme Inclusive o comercial tem uma história que dá pra fazer um filme Os jogadores começam a ser substituídos por clones perfeitos Mesmo os melhores jogadores do momento cometem erros Eles arriscam muito Afinal de contas são apenas humanos Mas e se não fossem? Meu Deus, a coisa tá ficando séria O futebol, os nossos clones E sem mais espaço pra jogar bola Eles tentam continuar a vida de outras formas Deixa eu adivinhar O mesmo da semana passada Mas eis que ele Ronaldo Fenômeno dá uma de Nick Fury E começa a recrutar os jogadores originais Por que que tem todo mundo aqui? Pra provar que eles estão errados Pra salvar o futebol E faz uma seleção dos animais contra os clones Imbrível Ai que bom Já pensou se a gente fosse substituído por clones também? Seria legal Eu podia gravar três vídeos mais Por semana Cena óbvia Deslike Deslike Boa Tartaruga da Brahma A famosa tartaruga da Brahma Começou a aparecer nos comerciais da Brahma Mas Uma coisa muito importante Que essa única cerveja brasileira Única Acho que é única Essa marca da cerveja brasileira Tão famosa na Rússia Tipo Cerveja Brahma Encontrar na Rússia E bem Normal Usaram a tartaruga por causa do sucesso dos ciris da Brahma Que também deu muito certo Essa foi a bunda de caranguejo A tartaruga já conquistou os brasileiros Jesus O que está acontecendo aqui? Por favor Cerveja e futebol E ainda tem escrito Alô mãe na camiseta É muito Brasil Dá pra fazer uma banheira de Brasil Eu sou o homem Brasil Já no segundo comercial O motorista do caminhão chegou preparado E deu um show de bola pra tartaruga Ele vai lutar como tartaruga Mas a tartaruga é muito mais esperta E como esse comercial deu muito certo Eles resolveram usar a propaganda pra fazer comerciais na Copa do Mundo Um ano depois Um ano depois Em 2002 Teve a Copa do Mundo no Japão 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 Eles vestiram essa tartaruga Em camiseta Doce Eles são brasileiros Meu Deus Pelo amor de Deus Limites Cadê vocês? Se você lembra Mas o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002 Uhul É Penta Parabéns É Penta Kill, mano Piadas ruins Não entendi Essa foi tão mal que eu não entendi No final das contas do CONAR Que é o instituto que cuida das propagandas Proibiu animais humanizados em comerciais de bebidas alcoólicas Inclusive a gente já falou sobre isso no vídeo das propagandas proibidas parte 2 Link aqui na descrição Eu já queria dizer que só na Rússia tudo proibido e coisas proibidas Mas aqui parece que aconteceu também Por causa dos animais humanizados com bebidas alcoólicas Na Rússia não existe propaganda das bebidas alcoólicas Nem cerveja, nenhuma É proibido Tinha o último, não lembro, nos alguns anos 2005 pode ser Tipo, já alguns 15 anos atrás Mais ou menos E não tem, não existe Nem cigarros, nem bebidas alcoólicas Mas por que vocês usam a descrição Sendo que existe o card Vocês já estão há 3 anos no YouTube E ainda não aprenderam a usar as ferramentas Depois reclamam que não ganham dinheiro Deslike E depois que tiraram a tetraúrbica Nunca mais foi campeão da Copa Coincidência? Acho que não Interessante Neve Alfredo Obrigado, tava precisando, cara Alfredo O mordomo mais famoso do mundo dos comerciais Cara, Alfredo é muito nome de mordomo O mordomo do Batman chama Alfredo Mas eu chamo Alfredo e não sou o mordomo Finalmente, piada boa O Alfredo surgiu nos comerciais da marca de papel higiênico Neve E cara, é muito antigo A primeira vez Jesus, sério Ele falou no início Neve E eu pensei Neve, Neve E depois apareceu papel higiênico No quadro E eu me perdi Alfredo apareceu Foi em 1978 Alfredo Agora sim temos Neve E continuou com força total nos anos 80 Com vários comerciais Haverá papel mais macio do que o Neve Alfredo Não é lindão macio Espera aí, o que está acontecendo aqui? Eles chamavam papel higiênico de Neve Por quê? Alfredo O nome Alfredo virou referência para a marca Neve E um fato desconhecido Entre os anos 80 e 90 Várias crianças nasceram com o nome de Alfredo Algumas pessoas até comparam a nova febre de nome Zenzo com o nome Alfredo Inspiração Propaganda do papel higiênico Ela lembrava do papel higiênico Que merda Ah, seu Alfredo Põe neve no banheiro do trem Alfredo Alfredo Isso é insano Mas a ideia permaneceu Alfredo E foi assim durante vários anos Alfredo A ideia, apesar de simples Deu muito certo E até o ator Reinaldo Janikini Chegou a interpretar o Alfredo Alfredo Esse é o mulher muito animada Olha só E em 2017 O Amão da P*** Rodrigo Hilbert Também virou o Alfredo Eu achando que não dava para melhorar Obrigado O novo Neve, Alfredo Ah Mas agora vem a parte que realmente importa Também em 2017 A Neve fez um comercial buscando o novo Alfredo É como se fosse uma audição Para escolher quem vai ser o novo garoto propaganda E olha quem foi participar Sim, Naruto Ação Alfredo Que é o Neve É simplesmente Eles fazem isso Nossa, eu tenho demais perguntas para isso Propaganda Tantas coisas estranhas que estão acontecendo aqui Ô meu Deus Aquele negócio brasileiro Pra melhorar Esse cara Pegar seu folha dupla, tripla, lenço umedecido Vai levar quantos? Fala aí Vai levar quantos? Eu errei? Sim, o cara das casas Bahia Nossa, eu não ganhei isso Mas parece que é uma loucura Tipo, como uma novela dentro do novela Como alguns atores dentro dos atores Dentro da outra propaganda A moda se cuidar Use o Alfredo aqui E use neve Sim, o cara da C&A Não, não esse C&A E ainda dizem que não tem neve no Brasil É muito estranho O que você tá fazendo aí, Franco? Ué? É um boneco de neve Esse daqui é o Alfredo Ah, piadas ruins Aham Aprovada Tigre A Tigre já é uma marca muito antiga e famosa aqui no Brasil Ela existe desde 1941 Vendeu o que é? Basicamente vende materiais de construção E já faz algum tempo que vem sendo reconhecida pelas suas propagandas O humor nos comerciais da Tigre é genial É tudo genial pra nós Volta já Ah, pô seu Jairo No meio da obra Se você a pasta elétrica tá uma bagunça E nem usaram um tigre O quê? Cara, é tão genial quanto o nosso humor O que é esse braço aí? Você não usou tigre como eu falei, né? Eu usei Mas ele tava meio bravo Ah, piadas ruins E ela é sempre dividida por campanhas Uma das primeiras foi a fuja do mico Que sempre mostra alguém que prefere levar outra marca que não seja tigre E acaba apagando o mico Vai ter que beijar ele também Opa Como assim, padre? Ué, não quis usar tigre? Vai passar o resto da vida com obras Meu Deus, aqui tem até macaco Depois lançaram Quem Não Sabe Dança Tinha dança de tudo A dança do vazamento Olha a mancha na parede Fica o braço paliçado O vazamento não para A dança do cão Cara, o que é que vocês realmente mostram isso no teu é? Mas cuidado no final que a chama pode espalhar Depois fizeram Quem Usa Tigre é Autoridade no Assunto Eu pedi pra você não comprar a linha elétrica tigre Se eu me aparece com isso aqui Tá dispensado Eu tô despedido da minha própria casa? Isso é um termo um pouco forte, né? Depois lançaram Se Não For Tigre, Melhor Não Que é sempre alguém que não usa outra marca que não seja tigre Por nada Ah, leva a outra, vai Eles estão me pagando só pra te convencer Nossa Você Pedindo assim Não Peladão, 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 peladão Essa não é boa Música Tigre Eu só confio em tigre, viu? Na parte elétrica, na obra toda Mas agora que o senhor já conhece o nosso patrocinador O senhor vai mudar, não é? Ah, pra essa produção toda, né? Não E também lançaram uma das que mais fez sucesso Palavrões Fofinhos Falei pra usar tigre Agora vazou e estragou as minhas roupas Seu pantufo apertada Oh, olha a Bia, credo Ai, que rocambola e sem glúten, viu? Mãe, o que que é glúten? Olha aí, Maria Laura Tá feliz agora? Deixa o like aí Seu leite impó de natado sem lactose E solta, seu filhotinho de panda Aqui, ó Pra que arrisca? E por fim, a campanha Tô com obra Aliás, não tem nada pior do que tá em obra Dragão! Eu falei dragão! Você fez um pavão, cara Tá louco? Hum, cara Foi mal Tô distraído É que eu tô com obra E obredoso, né? Vem cá, vem Mas eu prefiro mesmo o outro aqui Ah, não, por favor Cara, eu adoro sucrilhos Eu sinto que desperta o tigre em mim Como assim, Frank? Quer ver? Meu Deus Eles, eles são Pensando isso um pouco Chocolate que tem formato de tartaruga E só isso já é muito legal Isso que é isso Isso que é isso Uma propaganda nunca veio Não, a nossa cabeça é de chocolate Estúpida Uma tartaruga chama a outra de estúpida Isso nem é mais permitido na TV Por quê? Alguma forma de discriminação Tartaruguinha Cara, essa propaganda é errada de tantas maneiras Estúpida Esse estúpida ficou tão famoso Que virou padrão nas propagandas da tortuguita E foi usado no comercial da namorada Essa é a minha namorada Isso é um capacete Estúpida Não é um capacete É a minha namorada Agora o design É um capacete Eu quero ver ela até o final É um capacete E não tem nada aí dentro Quer ver? Ah, eu esqueci de falar Ela é gulosa Estúpida Aconteceu algo parecido comigo Cara, esse é meu amigo Desculpa Mas isso é um capacete Não, é meu amigo Não, é um capacete É meu amigo Capacete Oi Oi, oi, oi Estúpido Pra que comer a cabeça? Cumprido culpado de comer a cabeça de um homem Caso encerrado Por que exatamente eles querem comer a cabeça? O que a tortuguita mais fazia na propaganda era comer a cabeça da outra Não De napolitano Gata E você É recheada de quim? Chocolate Olha Uma tortuguita voando Tortuguita não voa Estúpida Hoje em dia é proibido comer cabeças em propagandas Só em propagandas Tanto que recentemente surgiram algumas diferentes Por que será que a galera gosta tanto de tortuguita? Cara, só virou mais uma propaganda igual todas as outras Não Uma coisa Eu tava pensando que vou dizer agora esse menino vai Tá bom, não vamos continuar Não, eu marco a gente nada Tanto que tem sido na embalagem da tortuguita o ritual de como comer a tortuguita Você come a primeira cabeça, depois as patinhas, depois o rabinho E aí sim você come o corpo E cara, é proibido não seguir o ritual Mentira, se você não quiser seguir você não precisa O que será que acontece com quem não segue o ritual? Essa foi boa Nossa, eu tenho certeza que aquele vídeo era combinado É muito estereotipado Ai amor, eu trouxe uma tortuguita pra você Ah, obrigado Mas ó, pra você comer você tem que fazer todo o ritual, tá? Primeiro você come a cabeça Depois você come as patinhas Depois o rabo E só depois o resto, tá bom? Ah, nada a ver Isso é até melhor do que a propaganda atual Tá tudo acabado com a gente Que é isso aí? Isso foi boa, isso foi boa Essas pessoas de programa de propaganda Garota de programa Garota de propaganda Essa foi boa Se você se lembra de algumas outras propagandas estranhas e especiais Me manda os nomes nos comentários Vou procurar pesquisar, assistir Pode ser fazer mais uma reação E bora se encontrar finalmente no próximo vídeo Já não posso te esperar essa despedida Vai ser muito pesada pra mim Por isso aqui tem mais dois vídeos Outros esse e esse Preparé pra você Clica e até lá Abraço, até o próximo Beijo no coração Tchau, tchau Não sei o que mais interessante Como Dolly A cara dele Tchau 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 Tchau